Olá pessoal, tudo bem? Esse é o TalkMiche, eu sou Charles Santos, e semanalmente nesse canal eu passo aqui para tratar e falar sobre temas relevantes para a fé cristã. O TalkMiche tem a proposta de reagir sobre temas relacionados à obra dicionária, teologia e espiritualidade de uma forma leve, relevante e intencional. Siga junto conosco, pois nossa missão é falar, pensar a vida sob a ótica e da missão de Deus na história. Então venha conosco, curta o vídeo, se inscreva no canal para dar uma moral a essa produção de conteúdo e para que mais pessoas tenham acesso a esses vídeos. Clique no sino de notificações para você ficar antenado aos próximos vídeos aqui no canal. Deixe seus comentários e perguntas na descrição do vídeo. Logo, logo nas próximas semanas teremos novidades sobre o lançamento do meu novo livro e também uma plataforma de cursos na área de missiologia, missões e ministério teológico prático para a vida de vocacionados e pessoas participantes do Corpo de Cris. Então, ande junto conosco, que em breve, neste ano, teremos grandes novidades aqui no canal. O tema a ser tratado nesta semana é algo que me cativa bastante e está linkado com as ideias que compartilhamos aqui nos últimos vídeos sobre como fazer para iniciar uma jornada de missões, a questão de conselhos para novos candidatos e vocacionados à obra missionária. E uma dessas temáticas está, nessa semana, relacionada à questão também do preparo de pessoas que desejam ser candidatos a missionários e novos missionários, num contexto de curto e longo prazo, e aqueles que trabalham com o ministério de missões, o departamento ou secretaria de missões na sua igreja local e todos aqueles que são apaixonados pela obra missionária. Então, é um tema que tem a ver muito com a minha realidade nos últimos 25 anos e nos últimos 20 anos como docente, tanto na área de missões como de teologia. Eu vou falar sobre dez livros que um candidato a missionário ou novos missionários deveriam ler. Então, essa é a temática desse episódio aqui, dez livros está aparecendo aí na tela, que um candidato a missionário ou novos missionários deveriam ler, deveriam fazer parte da sua jornada de preparo, da sua jornada de caminhada no crescimento para a interação e o serviço na obra missionária. É claro que configurar essa lista de bons livros, livros, eu tive que deixar muitos outros de fora. Então, eu levei em consideração uma lista baseada em livros que eu li e baseado também em outro critério, a questão de livros iniciais para pessoas que estão iniciando sua jornada na preparação para a obra missionária, livros, digamos assim, de nível para pessoas que já têm uma certa maturidade de nível médio e também avançado. Então, eu fiz uma mescla de literaturas nessa área. O primeiro livro que eu queria partilhar com vocês aqui, nessa lista que foi preparada aqui no canal, é um livro muito clássico, muito antigo, produzido pela Edições Vida Nova, da Bárbara Burns, Décio de Azevedo e o Paulo Barreto F. de Carminati. O livro se chama Costumes e Culturas, está aparecendo aí. Lembrando que todos esses livros terão aí o link na descrição. A gente não ganha nada de monetização com isso por indicar essas obras. A gente faz isso aqui mesmo pelo labor e pelo serviço que prestamos aqui nesse canal, de indicar boa literatura cristã e missiológica para aqueles que têm acompanhado aqui o canal. Então, o primeiro livro é esse, né? Da Bárbara Burns, do Décio de Azevedo e do Carminati, Costumes e Culturas. É uma visão de antropologia missionária elementar que dá uma boa ideia introdutória da importância dessa relação do missionário com a cultura. Outro livro é do querido Jairo de Oliveira, Vida Ministério e Desafios, pela Abba Press de São Paulo. Essa obra também fez parte da minha preparação transcultural para servir em África, alguns anos atrás. E é uma literatura sempre prática, sempre muito bem coadunada com a realidade de campo, com a vasta experiência que o Jairo tem no campo transcultural, ele consegue também fazer algo que às vezes é difícil, colocar isso no papel de forma bem prática, de forma bem consistente e madura. Então, esse livro vai tratar sobre a vida, ministérios e desafios, é a temática dele. Um outro livro clássico, também já linkado com a ideia do primeiro, é um clássico na questão missiológica, é do Dom Richardson, chamado Fatou Melchizedek, pela edição de Danova, também um livro que eu li há quase 30 anos atrás, e ele já passou por algumas atualizações, né? De novas edições, e é um livro clássico que vale a pena conferir ali a experiência traçada e a visão do Richardson sobre a redenção de culturas e a forma como Deus se manifesta e dar pontos ali de intervenção, pontos que o missionário na prática pode utilizar na realidade transcultural para trazer conceitos e ideias redentivas. A outra obra também que vai aparecer agora, que eu queria indicar, é do Jarbas Ferreira da Silva, chamado Tropeços na Ação Missionária, também um livro da editora Descoberta, Brasil, e esse livro traça a ideia também sobre aquilo que pode servir de obstáculos e tropeços para uma ação missionária efetiva, e ele também vai compartilhar a sua experiência, tanto como mobilização, como experiência no campo missionário africano, e sobre várias situações que ele analisou e que ele observou na sua vivência missionária, ele traz também de maneira muito efetiva e prática para vocacionários. Vale a pena conferir essa obra. Um outro livro, o quinto livro aqui dessa lista, é o famoso Alegre-se os Povos, do querido John Piper, editora Cultura Cristã, é um livro também onde Piper, como um pastor apaixonado pela obra missionária, ele trata da questão também de missões numa amplitude de adoração, de redenção, e mostrando como a graça de Deus, ela opera no meio dos povos e como o missionário precisa ter uma boa teologia bíblica da missão para entender esses aspectos da redenção e aplicar isso de forma correta na sua prática missionária. A sexta obra nessa lista aqui que preparamos para vocês é a obra do Ralph Winter, uma série de autores, na verdade é uma coletânea de autores, e eu quero aproveitar para indicar o curso, na minha opinião, para mim, é um dos cursos mais efetivos para mobilização, para uma conscientização pessoal e coletiva da igreja, pessoal do vocacionado, das pessoas que estão na igreja local, para entender o seu papel e o seu propósito na missão de Deus no mundo, o curso Perspectivas. Então tem um livro do curso, que é uma coletânea de artigos de vários autores, e ali organizado pelo Ralph Winter e outros autores, se chama Perspectivas no Movimento Cristão Mundial, um livro mais tenso, o aconselho a adquirir o livro e fazer o curso. No Brasil, por exemplo, tem vários lugares onde ofertam o curso presencial, nos últimos anos, com pandemia, eles passaram a ofertar uma vez por ano o curso online, abrindo uma janela no calendário. É pela edição de Vida Nova, vale a pena ter essa coletânea de artigos missiológicos. A sétima dica é do querido Ronaldo Lidório, também na área de Antropologia Missionária, que a obra se chama Comunicação e Cultura, Antropologia Aplicada ao Desenvolvimento de Ideias e Ações Missionárias no contexto transcultural. Também pela edição de Vida Nova, é uma obra clássica, também relevante para o cenário sociológico brasileiro e contribui bastante para a observação cultural e aplicação de ministérios efetivos e frutíferos no campo transcultural. Uma outra indicação aqui também, repetindo aqui já um autor, é a obra de Jarbas Ferreira da Silva, chamado Choque e Carisma, editora Descoberta também, é outra obra que traz a mesma característica da primeira que eu citei desse autor, Tropeços na Ação Missionária. Então, essa obra, chamado Choque e Carisma, tem também essas aplicações práticas, ricas, lições e até alguns estudos de caso que contribuem bastante na reflexão e naquilo que uma pessoa que deseja servir de forma frutífera e eficaz no campo deve fazer para ter um ministério pautado realmente nas Escrituras, pautado no Evangelho de Cristo. A nona e penúltima obra a ser citada aqui é um livro fantástico. O primeiro contato com ele foi na língua inglesa e se chama A Vida de David Brainerd. É um livro que inspirou o movimento moderno de missões e esse livro foi escrito ali por um dos grandes pensadores da Igreja na História, Jonathan Edwards, que foi publicado em português aqui pela editora Fiel. Aqui que eu falo, tanto em Moçambique, onde eu estou, como no Brasil, ou nos países lusófonos, onde esse livro é distribuído. Então, é uma boa obra para poder também colocar uma pitada de romantismo responsável. Eu sempre faço as minhas ressalvas sobre uma visão romântica da obra missionária, mas a gente não pode tirar a paixão e uma visão de romantismo dosado de equilíbrio. E a última obra que eu queria citar, eu fiz até aqui uma resenha sobre ela, essa obra se chama Teologia, Piedade e Missão. É uma obra do Ronaldo Lidori, o penúltimo livro que ele lançou no ano passado ainda, da editora Hebron, e essa obra traz a história de Gisbert Voetius e a teologia dele, um dos pais, o Gisbert Voetius, um dos pais da missiologia, o patrono da missiologia, no movimento cristão reformado, e as contribuições desse homem para o que nós temos hoje, ou conhecemos hoje como missiologia, dentro de uma das cadeiras da teologia, ou teologia bíblica da missão. Essa obra do Lidori traz informações muito ricas e consistentes sobre a história, realmente, da origem da missiologia, as contribuições desse teólogo, pastor, e missiólogo embrionário da Igreja Reformada na Holanda. Então, vale a pena, realmente, conferir, vale a pena lidar com essa obra e lidar com esse conhecimento. Então, essas são as listas que eu tenho aqui para vocês, nesse vídeo de hoje. Não esqueça de apoiar o nosso canal, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal, isso ajuda muito aqui a dedicar mais tempo para produzir novos vídeos, e também apoie o nosso ministério aqui em Moçambique. Acesse o meu site, charlesonline.com.br, seja um apoiador de tudo aquilo que temos feito aqui, na esfera missionária, na esfera social, e tudo aquilo que Deus tem nos permitido fazer aqui também, na esfera da educação teológica, nessa nação aqui, tão amada e tão querida por nós. Desde 2014, viemos, uma primeira etapa, trabalhamos, ficamos apoiando um determinado período de tempo no Brasil, mobilizando e apoiando projetos aqui, voltamos aí no começo do último ano, estamos aí para mais uma jornada de ciclo aqui em Moçambique, até que voltemos ao Brasil e vejamos o que Deus tem para nós. Então, também, olhe na descrição os links aí dos livros sugeridos, de onde adquirir, siga-nos nas redes sociais que estão na descrição, e também compartilhe aí esse conhecimento, essa informação, esse conteúdo, para que essa palavra, essas dicas, alcancem o maior número de pessoas possível. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo aqui no canal, no nosso TalkMisha. Que Deus abençoe.